e hoje eu gostaria de passar alguma coisa para você que acontece comigo e talvez esteja ocorrendo o mesmo com você inventam muitas histórias da gente e a pessoas que infelizmente tem uma certa inveja, cobiça e com isso nos agouram, querem que as coisas deem totalmente erradas para nós. Por isso mexericam a sua vida, futricam, fazem fofoca, visando com certeza o seu abatimento, a sua tristeza, porque realmente não é uma coisa legal a gente saber aí que o nosso nome está em alguma roda de conversa, assuntos negativos sobre nós são passados, principalmente mentiras. Já me abati muito com isso, ficava muito triste, só que eu mudei. Para ficar livre desse negativismo, dessa onda de pessimismo, eu foquei nos meus objetivos, nos meus sonhos, nos planos que eu tenho para minha vida, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Quando ouço, quando fico sabendo que estão falando coisas de mim, eu me motivo, eu me inspiro e eu me percebo um ser importante para Deus. Se não fosse assim, eu não estaria incomodando muita gente, incomodando pessoas que são instrumentos do adversário, que não são servas, que não são servos de Deus. Estão dentro da igreja, mas não tem nada de graça no seu coração. São pessoas que estão ali para olhar defeitos. Se não tem defeitos, procura inventar alguma coisa, criar ali um fundamento de defeito e espalhar mentiras acerca daquela pessoa. Então, se você, como eu, é uma árvore que vive levando pedradas, dê glória a Deus. É sinal de que os seus frutos são doces, de que você está agradando a Deus e está desagradando o mal, aborrecendo o inimigo. Superei, falo de coração, não me abato mais, não me entristeço, sigo a minha vida, inspirado, motivado. Porque é aquele ditado, né? Falem bem ou falem mal, falem de mim. É isso o que está ocorrendo na minha vida e eu dou graças ao nome do Senhor, porque estou indo bem. Estou realizando os meus sonhos, concretizando os meus projetos. Os planos que a gente faz estão dando certo. E não é esse tipo de gente que vai com as suas falas, com as suas mentiras, com as suas línguas peçonhentas, que vão... Não é esse tipo de gente que vai estragar aí o seu futuro, que vai te incomodar no presente, que vai te enterrar num passado aí que não te interessa mais. Tá certo? Então, eu sofro simples e puramente porque estou hoje em uma outra igreja servindo a Deus, né? Falácias, conversações impróprias acerca do nome da gente, mas eu não me importo. Deus está comigo, vou perseverando, vou avançando na caminhada e eu tenho uma certeza muito grande. Vou chegar aos céus porque eu tenho a absoluta certeza de que Deus me ama e que nada e nem ninguém desse mundo vai me separar do amor de Deus. É isso que você tem que fazer. Foca no seu sonho. Ignora a ignorância com os seus ignorantes. Segue a sua marcha. Confia que tudo vai dar certo. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Ele cuida de você. Ele fará grandes obras na sua vida. É o que Ele está fazendo na minha vida e na vida da minha família. Irmãos, eu estou vendo Deus trabalhar na vida da minha esposa, a irmã Lucélia. Eu estou vendo Deus trabalhar na vida do Lucas Paulo, meu filho mais velho. Da Ana Paula, minha filha mais nova. Deus trabalhou grandiosamente na vida da Samila, a minha menininha, a minha mocinha que Deus já levou para ele. É uma memória que hoje nos dá força para viver. Você está pensando? A gente está enlutado, está entristecido, mas foi um anjo que passou na nossa vida. Eu vi Deus abençoar a minha casa de uma forma completa. Louvado seja o santo nome do Senhor e Deus vai abençoar a sua casa também. Já é abençoada. A sua casa é terra abençoada. Deus colocou a mão para confirmar ali grandes obras. O inimigo jamais vai colocar o pé nessa terra para tentar estragar alguma coisa. Deus não vai permitir. Então, se estão falando de você, dá glória a Deus. É sinal de que você vive, de que a sua vida tem valor, que você está incomodando o mal. Pessoas boas, mesmo se vê algum defeito em você, elas não falam mal. Elas chegam em você, olha, você podia fazer isso, estou anotando isso, aquilo. O conselho vai vir tão doce, tão cheio de sabedoria que você vai abraçar esse conselho e levar para a sua vida. Isso é maravilhoso. Agora, pessoas que não têm Deus, se você tiver defeito, nós todos temos, elas vão passar o seu defeito para frente em forma de fofoca, vão aumentar aquela história. Agora, pessoas que são boas não, elas vão ver o seu defeito e, como falei, vão te aconselhar. Querido irmão, querida irmã, nunca mais me entristeci com conversa. Eu dou glória a Deus. Estou sendo lembrado de um jeito ou de outro. Se alguém fala uma verdade sobre mim, glória ao santo nome do Senhor, é do agrado de Deus. Se falam coisas nas minhas costas, glória ao santo nome do Senhor, para mim não vai afetar em nada. Essa pessoa que vai entregar o boleto não pago para Deus, não é? Está em dívida com Deus. Não está pagando o boleto da fidelidade ao Senhor, está falando mal dos outros. Porque nós todos recebemos um boletinho, irmãos. E nós temos que estar em dia com Ele na presença de Deus. Está certo? Todo mundo aqui tem responsabilidade. Todo mundo tem uma missão. Falar de Cristo, falar do Evangelho, falar que Deus é bom. Essa é a nossa missão. Então, nós temos uma dívida para com a obra de Deus. Porque Cristo fez coisas lindas conosco. Alguém pode falar, mas Ele já pagou os nossos pecados e não tem mais dívida. Realmente, não temos com relação ao pecado. Ele pagou por nós. Mas Ele nos deu uma missão. Nós temos um chamado. Nós temos uma vocação. Então, nós temos que cumprir isso aí com Deus. Então, tem pessoa que não está cumprindo não, irmãos. Aí é problema dela. Aí já não está na sua alçada mais. Por essas palavras, te falo mais uma vez. Segue em frente. Deus te ama. Deus está com você. E deixe o povo falar. O Espírito Santo te conhece. Ele habita em você. As pessoas não sabem quem você realmente é. Deus sabe. Elas não conhecem o seu coração. Deus conhece. Elas não sabem que promessas divinas e celestiais permeiam a sua vida. Deus e você sabem. Não importa se alguém duvida de você. O que importa é que você tem certeza daquilo que você carrega no seu coração. Seus sonhos são verdadeiros. São puros. São sinceros. Sua intenção com Deus é a melhor possível. Servi-lo aqui na terra e alcançar os céus sem barganha. Porque você já tem a graça para a sua salvação. Cristo já fez o que tinha que ser feito. É claro. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. As obras da graça têm que estar em nós. Porque as boas obras foram feitas para que andássemos nelas. Elas foram preparadas por Deus para que a gente trilhe no caminho do bem. A palavra fala, né? Quem sabe fazer o bem e o não faz, peca. Mas, irmãos, se você permanecer em Cristo, você já está salvo. Você foi batizado conforme a ordenança que Deus deixou. Agora só faz a vontade do Senhor. Olha que coisa linda. Todo aquele que com a sua boca confessar que Cristo é o Salvador. E com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Irmãos, está tudo feito. Só fica na palavra, nos mandamentos, em tudo que está escrito. E a sua salvação é garantida. Então isso é você e Deus. Não é o outro que te justifica ou que te condena. Deus nos justifica. E Deus vai condenar quem ele tem que condenar. Homem não faz nenhuma parte nem outra. Então ele não justifica e ele também não condena. Não se abata com o que estão falando de você. Alegre-se. Repito. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Suas folhas não murcham e seus frutos vêm na estação própria. E tudo quanto você fizer prosperará. Pedrada só vem em árvore que dá muito fruto. Deus te abençoe. Alegre-se. O que não pode fazer? É o que você fizer! Alegre-se. Alegre-se. É o que você fizer! Amém. Amém. Amém.